É isso aí, Nova Art MC Pesão da VI Numa levada no ritmo do verão Uma vingada da melody E daquele jeito Olha como ela vem Que swing ela tem Essa mulher vem volando Não tem pra ninguém Olha como ela mexe Sabe que me enlouquece Faz caras e bocas só pra me provocar Nova Art Tamo junto MC Pesão da VI É nóis